Tô vendo que tá tendo, tipo, debate sobre a ditadura da Venezuela, né? É porque o... É isso aí, no caso. O presidente foi reeleito, tá ligado? Aí tão falando que é fraco... Eu acho que foi por 51% dos votos, por exemplo, assim, tipo, igual o Bolsonaro, tá ligado? Ful empatado. Só que foi, tipo, lá foi muito pior, porque... É... O presidente da Venezuela que estragou o país, tá ligado? Os caras reelegeram ele. E aí, pô, teve o maior protesto, queimaram esse bagulho tudo lá. Isso aqui encheu de polícia. É um bagulho bizarro, tipo, o presidente estragou o seu país, tu vai lá e reelege ele por mais de 4 anos, tá ligado? Caralho, que fideu. É o... Caralho. Faz o M, né? A gente gosta de sofrer. Tudo foi de Dark Souls, né? É democracia, né? Democracia nunca é. Pois é. Enfim, eu nem sou entendido o assunto, tá ligado? Eu só sei que reelegeram o cara que... Tá no pior momento da história da Venezuela. É a sanção, cara. Não sei, tá ligado? Ah, é, derrubaram a estátua do Chaves, também, do Hugo Chaves. Caralho. Guerra Civil lá, então. Sim, velho, quase Guerra Civil, mano. Tipo, aqui foi, tipo, muito riscado, né? 51 é 49, mas, tipo, ficou meio de boa, assim, querendo. Quer dizer, teve a versão do Congresso, tal, às vezes. É, lá na Venezuela não, mano. Tá vendo, Guerra Civil mesmo, o bagulho. É que é, essa é editada preto e branco, né? Em cintura original. Um jogo do mesagre sobre a democracia, cara. Bloodborne, mano. Bloodborne é tudo. Tem lições. Lições sobre o PNA, democracia, tudo isso. Venezuela cortou relações diplomáticas com a Argentina e a Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. Caralho. Então, a única coisa que pode afetar o Brasil, né, é que, tipo, vai, talvez, encher de imigrante, né, mano. É, já enche, né, acho que em Roraima. É, então. Já tem muito imigrante, o cara falou, é em Roraima, tal. Mas, geralmente, o pessoal abre, tipo, Mas, pode, 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 pode. O olho é a fronteira, né? É, não, acho que o mais tem, mano, Em porcentagem, assim, o que mais tem é Roraima, mano. Tu fala, lá, tipo, aí. É, porque é fronteira, se não me engano. É, exato. Tu fala que é invadido de, de Venezuelano. O cara vai pra Roraima, que vai ficar com o tempo, é, agora vou pra São Paulo, pra grindar. É, sim. Tu tá a favor de um muro? Ah, o que é polêmico? Cara, honestamente, caguei. Mura foda, né? Tem, não tem país mais miscigenado do que o Brasil, não, porra. Pode vir. Pode vir em Venezuela, né? Bora. Porra. Aqui, porra, tem, tem até em sexta mesmo, caralho. Pode vir em Venezuela agora. Pode tudo no Brasil, mano. Já era. Acorda, cara. Pode vir, pode vir. Ajudar no crescimento populacional. Mas eu tomo merda que eles preferem ir pra Colômbia. Pô, mano, mas esco... Mano, cortar a relação com a América do Sul inteira, menos o Brasil, é... Porra é essa, cara. O Poes é pobre, ele vai fazer isso, mano. É, olha, o Lula tava nessa pira de... De ursau, né? Acabou o ursau agora, oficialmente. Porra. Os caras iam se fuder, mano. Tipo... Os caras iam se fuder, mano. Tem relação. Aí depois vai falar, tipo, não, gente, o mundo rei da gente. O mundo rei da gente, por isso que eu não respondo. É, eu nem... Não vejo como entrar, não. Cadê Luiz? Cadê Luiz? Agora tá quietinho, tá quietinho. É, não... Deixa eu ver o mito. O mito, o mito. O mito deve falar de muro, mano. Tem que botar o muro. Dentro, no meio da veluzela. Tem que botar o muro no meio. Nem ele falou, porra. Caralho. Ah, esse é fixado, né? Vem embaixo. É. Aí, ó. Esse aí, né, não? Esse... Esse vídeo aí? De cima. Esse aí. Ah, tá. Ele vai adivinhar. Ah, falou a Venezuela, tá. Tá falando. É, Nicolas Maduro é o que foi reeleito, acho. Mas acho que ele não tá falando sobre, tipo, ah, golpe, ou, sei lá, ou, tipo, é fraude. Ah, mentir. Ele está comentando, né? Pelo menos, é, tá falando da Venezuela. Acho que ele sempre fala da Venezuela, né? Tipo, de alguma forma, ele sempre fala. Ele comenta do assunto. Ah, é. Alerta. Igual se pronunciou. Igual se pronunciou, se eu fiz ela. Acho que é, né? Bolsonaro, Lula e Igual. Só o Bolsonaro e Igual se pronunciou, mano. Boy, kkk, tem que agradecer por tudo que tem mesmo. Ai, 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 ai. Tem que aceitar no lombo. Toda democracia, marcha, a tirania. Beijos. Take, take, take. Caralho. O cara não para. Eu, 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 Trumpista. Não, é. Olha lá. É 51%, né? Tipo, full apertado. Eu estou falando que está, tipo, está óbvia a fraude porque está... 4,6% em tudo. 4.6, é. Aí tá falando que a soma tá... Cara, mas assim, porra, na moral, eles não seriam tão retardados assim, tá? Você deve ter alguma regra, tipo, a gente não sabe que é o SEMMA, não é possível. Não, é porque eu acho que aí, na verdade, ela não tem segundo turno, né? Aparentemente. Porque senão era pra ter, pô. Porque se eu tenho dois que for apertado, era pra ter segundo turno, né? É, então, sei lá, cara, muito estranho. Porra, tem isso aqui. Deve ser alguma... Talvez isso aqui seja o mínimo. Talvez, sei lá, seja a concessão que eles dão pra outros... Não sei, divide pra outro parte. Tipo, ah, esse cara aqui na Allianz é esse cara. É. Pra ele ser uma porra dessa aí, não é possível. Pô, viado. Mano, mas é estranho que, tipo assim, mesmo que seja apertado, tem uma diferença de, sei lá, 6%. 6% da população é muita coisa, eu teria. Sim, pra não ter segundo turno. Só que mesmo assim, tá... Tá a história de uma guerra civil, mano. Então, porra, é estranho. O Maduro falou que as eleições brasileiras foram fraudadas? E você não viu que o Maduro... Caralho? O cara é mito, então. É por isso que o Bolsonaro tá falando dele. Caralho, que porra é essa, velho? O cara vai cair tirando real, tá? Vai cair derrubando todo mundo. Cadê? Mano essa porra aí, Thomas. Essa mentirada do caralho, mano. É por isso que o Putin tá apoiando ele, mano. Olha o papo reto, né? O Putin vai ser eleito também, caralho. Com quase essa treta aí do tiro, né? Que erro, Trump, é verdade? É, caralho. Cara, eu acho que foi até uma aliança sinistra entre Putin, quer dizer, entre Trump e Lula. Trump e Lula. Eu tô achando que realmente o Brasil vira potência. Se o Trump for eleito, o Brasil vira potência. Confio, mano. Não, o Trump já ganhou, já, né, mano? O Biden já... Givou o cargo dele, né? Tentaram, acho que colocaram outra moça no local. Colocou a vice dele, colocou a vice. Que falam que, tipo, aparentemente a vice dele tem mais chance do que ele próprio, tá ligado? Aí ele abre a mão. Que, tipo, depois do tiro, do... Tipo, tem essa mística, tipo, nossa, ele... Igual pro Bolsonaro, tá ligado? Tipo, nossa, ele é o escolhido, ele vai ser o herói, tipo... Caramba, foi salvação de Deus. Tem que ser ele, tipo, assim. Aí, tipo, aconteceu isso, já esquece. Já vai ser eleito, tipo. Infelizmente. Infelizmente contigo, tipo, que não vai ter nem pensamento sobre o que cê quer e o que cê não quer. Vai ser só, tipo, não, ele sobreviveu, então, ele tem... Deixa eu usar uma. Dizem que maduras eram muito boas, né? Dizem que não tinha como fazer contagem. Cadê, Thomas? Manda essa porra aí, cara. Tá mentindo a minha frente, desgraçado. Cadê, mano? Só porque ela é negra e mulher. Então, tem esse apelo, tipo, a... Primeira presidente, negra e mulher da história, tá, cara? Pois é. É uma parada, é um marco que, né? Então, tipo, teoricamente, por isso, ela tem mais chance que o próprio Biden, mas... O Biden talvez fez isso só pra tentar combater o Trump pós-tiro. Eita, porra, vamos lá. Maduro. Dobra a posta, cita diretamente TSE e volta a questionar as eleições brasileiras. Estava filmando que no Brasil não há auditorio nas zonas. E agora, chuchu da gaveta, teu garoto supremo. Dieciséis auditorias. Que nadie se moleste no mundo, porque nesses dias, eu já disse, em relação a um país, se molestaram. O Tribunal Electoral de Brasil se molestou. Vai tomar loucura, ele me botou a legendinha, irmão. Mas eu disse uma verdade. Eu espero venezuelana, venezuelana, saca-mei. Onde fazem dieciséis auditorias? Em nenhum lugar. Em Estados Unidos fazem auditorias? Em Estados Unidos revisan o voto máquina por máquina? O ex-presidente Trump denunciou que houve um fraude contra ele. Revisaram as máquinas? Revisaram algo? Sencillamente? CNN deu o resultado? E esse é? Porque não tem organismo electoral? Dieciséis auditorias. Meteu o quilo dos Estados Unidos e do Brasil foi aí. É, mano. Caralho. Trump e caralho. Trump funcionou na via. Pior que o mano é socialista. Caralho. Meu presidente. E deu pau no resultado da eleição. Cara, que a gente tá muito fodida, né? Venezuelana tá muito fodida, né? Então, mano. Eu nem sabia que era possível esse cara estar criando uma discussão entre os venezuelanos. Porque se o cara estragou o país, tipo, no nível que tá, tá ligado? Eu imaginei que surgiria uma outra pessoa e essa outra pessoa, independente da mentalidade dela, independente do ideal, ela ia ganhar, tá ligado? Mas, caralho. O cara foi lá e foi elegido, mano. Eleito. Foda. É, meu cara é mito pra caralho, mano. Eu ia dar uma mitada assim, né? Pessoal, ah, foda-se. Eu tô fodido já. Pelo menos, vamos, temos uma dúvida. Você pode convencer, né? Tipo, o pessoal do Bolsonaro fala isso, tipo. Ah, não. Mas. É, a pandemia, não sei o que. Sempre tem essas desculpas, assim, né? O do Lula fala, ah, não. Mas as consequências da pandemia, assim. Aí ele pode ter tanto que uma desculpa aleatória, só pra, tipo, falar, não, não foi culpa minha, foi culpa do, não sei o que. O momento que eu fui eleito. O pessoal aceita. Ele é tipo a Dilma. Como tá com o Venezuelo, Dilma? Bora, Venezuela? Agora, participar da guerra, lutar pelos nossos irmãos e venezuelanos. Ah, mano, se vocês me derem uma venezuelana... Vem com o Venezuelana? Lá, eu te entrego, né? É, rádio. O último jogo que ganha vai venezuelano. É, rádio. 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 Eu comprei terreno da guiana venezuelana. É, não teve essa treta também, né? O que a venezuela queria é parte da guiana. Eles entregaram? Como é que foi isso aí? A guiana é inglesa? Acho que é a guiana é francesa. Não tem isso aí. A venezuela falou que parte da guiana francesa era deles. Ah, não sei saber disso não. Eles iam anexar o território. Entenda o disputo territorial entre venezuelana e guiana. Não, mas é a guiana inglesa, não é a francesa não. Porque é a que faz divisa. Ah, certo. Cara, como é que é essa poesia de guiana? Cara, é um país que ninguém liga mesmo, tá? Um país que fala inglês e outro francês aqui na América do Sul. Guiana inglesa e guiana francesa. Porque a guiana francesa é cagadaça. A guiana francesa acho que tem um dos maiores índices de depressão do mundo, tá ligado? Eu já pesquisei muito. Cara, tu mora na guiana, tipo, não tem nada, assim, não tem absolutamente nada. Ninguém luta por você, tipo, ninguém liga e fala, libera a guiana, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Mas tem muito brasileiro que eu falo, isso tudo culpa da Inglaterra, Inglaterra e França, né, mano? É. As francesas são as piores, né? A Inglaterra criou rixa com a Venezuela, com a guiana, e com a Argentina, com as ilhas, esqueci o nome das ilhas. E de Maldivas, Maldivas, Maldivas. A Argentina brigou com a Inglaterra pra pegar o espaço deles, a Inglaterra ganhou. Ah, então tinha, tinham três guianas, né? A guiana francesa, a guiana, e o sirunami, que era a outra guiana. O que era a guiana distópica? Todo mundo pode fazer, né? Bora pegar um pedaço da guiana francesa? Coisa uma guiana? Cara, o real, eu fui comprar bicarbonato, hoje, pra fazer uma misturinha técnica secreta de limpeza. Ah, de vitamina? E, quase isso, né? Pra limpar. E, tipo assim, é uma loja de grãos, e aí eu fui pagar no Pix, só que era três reais. Uhum. Aí a moça do caixa falou, não, a gente não tá aceitando o Pix mais não, porque agora tá tendo taxa. Que? Se liga. Taxa no Pix? Tipo, aí o mínimo agora é dez reais. Aí eu falei, cara, aí lá, aí não pode botar placa. Tipo, eles taxaram, dois meses atrás, é proibido, tipo, avisaram pros clientes, assim, com placa. Tipo, agora mudou o Pix, por causa do governo, cara tá, tipo, eles têm que falar assim, ah, não, é porque agora só o mínimo é dez reais, eles não podem. Não, eu, não, calma, se eu quiser fazer um Pix menos de dez reais, eu não posso? Não, não, tipo, em algumas instituições... Ou é só pra loja, assim? É, eu acho que em alguns tipos de loja com filial. Sei lá, uma loja, eu não sei qual que é o parâmetro, sei lá, médio, porte. Tipo, ah, tem três filiais, então agora vai ser Pixachá, velho. Mas assim, começou assim, né, tipo, começou a taxa da Xen, assim, né, tipo, ah, só relaxa, as coisas do lado. Nossa, velho. E super escondido, bagulho, ninguém falou. É, mano, fazia a melhor ideia, velho. Tipo, algumas pessoas já tinham comentado comigo assim, ah, teve um local que eu ia mexer, eu fui pagar e só porcentava dez reais, só que a pessoa não sabia, qual era o motivo. Eu acho que em alguns mercados, também, tinha uma porra dessa. Bizarro, mano. Tá achado Pixachá. É, a mulher mudou real, eu falei, caralho, porra essa. Fiz o L na hora, né, tal, toma. Não imagina, se eu não tivesse um cartão nenhum, porra, né. Constrangimento, ter que chorar. Complicado, complicado. Cara, eu não duvido nada, nos próximos anos, tentar enraxar o Pix. Tipo, pra civil e pra civil, tá ligado? De civil pra civil, claro. Vai ter que me ligar pro Bitcoin de novo, né, mano. É, então. É, nada, eu tô, toma, mas o real cai e o Bitcoin sobe, cara, tô de boa. Pois é. Tô de boa. Tem que taxar, é, velho. Porra, me dá o meu halving, que eu quero tanto. Cara, eu só vou te taxar em videogame, OnlyFans, cigarro, entrada de balada, entrada de baile funk. Crunchyroll. Crunchyroll é obrigatório, velho. Porra, tem que ter a taxa de pesado pra ganhar o jogo. E, acho que é isso. Pronto. Gacha. Genshin Packs, né, então. É jogo, já, 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 já cobre o jogo. Majong Su. Majong Su. Água Remédia. Água, água, água tem que tá, mano. Tá quase, mano. Vou falar, tá, 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 água. Outra pouco. Já é taxada, né? Pois é. Só escondido. AdSense de app de anime. Não sei se é taxado também. O RPM, né? Sim. Frango Frito, não, não, aí, não. Roupa de cosplay. É, é mais complicado. Mas eu entendo só as boas intenções. Então, mas... Eu entendo só as boas intenções. Se lá fosse bom, era frango feito de graça pra todo mundo. Faltando a picanha, né, ainda. Primeira, primeira picanha pra depois sem Wolfram. É, aí você é estranho. É, cara, essa picanha é sacanagem. Vagabundo, acredito. É, tem assim, um picanha engraçado. Me filha da puta, acredito. Caralho, não é isso aí, porra. Nova era, nova era. Porra. É que tem, né, quando o cara volta, tem essa aura. Calma, mas o Lua é muito foda. O Lua é tipo, o Sigma é pra caralho. Não, ele é Shed, ele é Shed. Tem aquele... É aquela frase que, tipo... Eu nem fui atrás porque eu quero que ele está na mentira, tá ligado? Quando ele falou... Se me prenderem, eu resisto. Se me sou... Tipo... Se me, tipo... É... Se me deixarem, é... Solto, é... Eles me matam. E se eu conseguir me releger, eu ganho. Um burguinho assim, tá ligado? É, se me prenderem, eu... Eu acho que ele... Se me prenderem, eu... É, eu não lembro, mas... É, eu volto... Então, é. Se me soltarem, eu viro presente de novo. O que é Shed, filho? Não, acho que é fake, tá ligado? Mas, tipo assim... Muito pica. Eu não quero acreditar que isso seja falso, tá ligado? Eu acho que é... Eu acho que é algo, hein, gado? Vem, vem. Se for falso, eu vou ficar triste pra caralho, velho. Então, mano, eu só não pesquisei porque eu, mano, eu quis acreditar na... Eu quis acreditar na magia, treta. Será que é isso aqui? E a força-tarefa da Lava Jato aqui em Brasília... Não, não, não. Está tratando de forma... Deixa eu ver, seus mortos. Deixa eu ver isso, deixa eu ver isso. Não se pega! Não se pega! Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, Eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Mas eu acredito na justiça. Esse crime eu cometi. Eu cometia esse crime que eles não querem que eu cometa mais. É por conta desse crime Que já tem uns dez processos contra mim. E se for por esses crimes De colocar pobre na universidade, Nego na universidade, Pobre comer carne, Pobre comprar carro, Pobre viajar de avião, Pobre fazer sua pequena agricultura, Sem bico e pendedor, Ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, Se esse é o crime que eu cometi, Eu quero dizer que eu vou ajudar Se o crime eu cometi país, Porque eu vou perder muito mais. Eu vou perder muito mais. Muito chande. Não se entrega. Não se entrega, me pergunte. Vou atender o mandato deles. E vou atender. E vou atender porque eu quero fazer A transferência de reportabilidade. Eles acham que tudo que acontece nesse... Mas tinha até uma teoria que ele ficava doidaço nessa época de cachaça. Aqui, aqui, eu mandei no... Mandei no chat. Essa imagem é muito fica. Cara, eu acho que essa porra é esse tipo... Mano, é possível que não tenha esse discurso. Cara, não vai atrás dela. Acredita na magia, velho. A partir de agora, se me prender, eu viro perói. Se me matar, eu viro mate. Se me deixar, eu tô vindo presente do meu mundo. Muito chato. Muito chato. Não tem paz. Acontece por minha casa. Eu acho que esse dia aqui, na moral. Também não, acho que esse dia vai em mim. Se dependesse da minha vontade, Eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã Que o Lula tá foragido Que o Lula tá escondido Não, eu não tô escondido Eu vou lá na barba deles Eu acho que tipo, foi falado, foi entrevista No jornal Eu vou provar a minha inocência Eu vou cumprir o mandato E vocês, e vocês vão ter que se transformar Cada um de vocês Podendo tomar, chamar Chiquinha, Jãozinho, Zezinho, Albertinho Todos vocês daqui pra frente Vão virar Lula Não virar Lula Elevante, velho Não virar Lula É o Fender, mano, o cara é o Fender Caralho Por vocês vão se chamar Lula Meu A destruir o Ministério Público Contando em verdades Eles inventaram que o Tripex era meu Porque o Globo disse e não é E o Sol sabe disso Eles agora inventaram que o apartamento é meu É Globo, maldita Globo E não é, e ele sabe disso Como inventaram a história do sítio que é meu e não é Ou seja, três denúncias do Ministério Público Por ilação Por, por, por Porque eles têm Eu diria A ideia De tentar transformar o Lula No powerpoint deles O que me deixa pasmo, doutor Moro É que eu tô sendo acusado do segundo prédio Que eu não requiri Que não é meu Que eu não aceitei Portanto eu não podia aceitar uma coisa que não era minha Como se fosse meu A Odebrecht não tinha que pedir A opinião do Lula para fazer doação Porque o Lula não é diretor do Instituto Lula Se ela fez alguma doação Essa doação está contabilizada no Instituto Todas as ações que vocês fizeram Com o mesmo respeito Protestando sempre Criticando sempre Dizendo que é ilegítimo o que vocês estão fazendo De que as denúncias não procedem De que quase todas as denúncias Foi motivo da imprensa aprisionar vocês A imprensa aprisionar O grupo da Lava Jato E eu acho que vocês estão refém de uma coisa grave Para o Poder Judiciário Brasileiro Todos sabiam Que era proibido Falar em qualquer coisa De Instituto Lula Ou de Instituto de Memorial Enquanto eu estivesse exercendo o cargo De Presidente da República Eu vi o Paloccio mentir aqui essa semana Mas eu quero antecipar Ninguém Ninguém no meu governo Nem muito menos na minha casa Discutia comigo Qualquer coisa de Instituto Porque eu dei uma ordem Não quero discutir o futuro do Lula Antes do dia 31 de dezembro Eu achei aqui um negócio da infomoney Lula, se me prender ele vira herói Se me deixar ele vira presidente Mano, sem querer acabar com a magia aqui Mas eu vi uma notícia falando que é fake news Não, não, não Eu falei pra não pesquisar, cara Mas é bom, na verdade Estadão e Folha Reproduzem corrente do WhatsApp Como se fosse Fala do Lula Mas é muito pica Caralho Filho da puta De 2010 Quando eu deixar a presidência Eu vou discutir a minha vida Eu posso olhar na cara dos meus filhos E dizer que eu vim a Curitiba Prestar depoimento A um juiz Imparcial Bem, primeiro não cabe o senhor fazer Esse tipo de pergunta pra mim Mas de todo modo, sim Sim Porque não foi o procedimento Na outra ação, doutor Eu não vou discutir a outra ação Com o senhor Ou as senhores presidentes Se nós fôssemos discutir aqui A minha convicção foi que o senhor é culpado Não vou discutir aquele processo aqui O senhor está discutindo lá no tribunal E apresenta suas razões no tribunal Certo? Se nós fôssemos discutir aqui Não seria bom pro senhor É, mas é porque nós temos que discutir aqui Eu vou continuar Esperando que a justiça Faça a justiça nesse país Coitado, meu Só queria Justiça, só queria imparcialidade Foda Mas a esquerda fala Que não tem crítica imparcial Deterrente é só neutro Opa Neutro é... Nossa, eu não consigo falar Espera, a gente está só na lista A voz chine do muro Ela quer bater em mulher Não, tu viu o cara Tu viu a mitada dele Pra mulher parar Tu vai ter filho Cara, eu vi Ele tem umas frases Tipo o Bolsonaro Mas não Não realiza tanto Cara, é isso aí Moleque, nem o Bolsonaro Ele pegou uma mulher Tipo assim Eu vi essa Nacional Assim Bolsonaro nacional E humilhou ela E eu Porra, aparente é filho Caralho Quer bater em mulher Vai bater em todos os lugares Cara, eu queria edit, porra Edit Será que não tem... Não tem um filtro pra preparar aqui Shorts Caralho, que merda A minha mãe A dona Lindu Em 1956 Ela teve coragem de largar do meu pai Com oito filhos na mão Sem ter onde morar Nós fomos morar num barraco Mas ela falou Eu não moro com um homem que levanta a mão pra mim E saiu de casa e criou oito filhos É essas coisas que nós temos que aprender a fazer Se a gente quiser melhorar o país Nós fizemos É o canal do Estadão Oficial Óbvio que não vai ser A lei Maria da Pei Caralho Quer bater em mulher Vai bater É esse vídeo que você abriu Ah, essa aí Ah, não Quer bater em mulher Vou bater em outro lugar Não, não é esse Mas eu queria o que ele disse Com a música é Sigma Lula, Sigma Vai Corre, Lula, Ditch Sigma Lula, Sigma Sim, o Grand Sester Então nós temos uma tarefa pra fazer E acho que estamos fazendo Quero dizer aos presidentes Que eu me orgulho muito De ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul O que nós saímos De um Mercosul Fracassado em 2002 Para a construção Não apenas do fortalecimento do Mercosul Mas da constituição Da comunidade sul-americana de nações Durante séculos Brasil ficou de costas Pra América do Sul Olhando para os Estados Unidos Acho que é um trufa do Lula E para a União Europeia Achando que tudo que era bom Não é mesmo 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 Lula, Índia, mano Cara de trufa, mano Não sei o que mandou isso aqui Em 1900 Gustavo Eiffel Ah, esse aqui é normal Coisas absurdas Que eles inventam tudo Ele não tem ninguém Quem quer Ah, foi no podcast do fogo Ele não vai me dizer que você Nasceu mulher Depois virou homem Não é mesmo Mas foi quase Feijão Lula, Fonk Feijão puro Metamorfose Que ele não é ele O cara é parecido com ele O vizinho Uma caminha Olha o bar Quando a gente não come A coisa é assim A gente vai ficar Paulo Freire Que dizia A fome Paulo Freire Que dizia Paulo Freire Acabaram, mano Acabaram a gente do Eu lembro dessa porra também Que falaram que ele tava O cara tentou pegar Garrafa d'água Por que que eu fiz isso Porque eu acho que o cara Tipo, queria Acho que ele tava bíbado Acho que era cachaça Tá ligado Imaginou e pôs de pé Uma torre Que se tornou um E o presidente Lula Falou ontem Durante uma reunião No Palácio do Planalto Se o cara é correntiano Tudo bem Que aponta Um aumento Em casos de violência Contra a mulher Depois de jogos De futebol Mas ele complementou Fiquei sabendo Uma notícia Fiquei sabendo Uma notícia triste Fiquei sabendo Que tem pesquisa Dada Que mostra Que depois do jogo De futebol Aumenta a violência Contra a mulher Calma, ele é o lixo Se o cara é correntiano Tudo bem Como eu Mas eu não sei Meu Deus do céu Nossa Como que eu apresento Como eu Cara do Planalto Cara foda Mas eu fui ver Se o cara é correntiano Tudo bem Aí tu olha Ele vai se corrigir Como eu Como eu Nossa Mano A gente já tomou Uma coça Fudida Cara Mano Se fosse o Bolsonaro Fazer uma cor desse Esse cara Esquece Fico nervoso Quando eu perco É um aumento Para o fundamento Um aumento Para o fundamento Dura em dó Essa velha Essa que eu trabalho É a gente Corintiano Ah mano Se o cara é correntiano Tudo bem Pode bater Na mulher Caralho Cadê Ele é Que é o duro Que é Já bateu em mulher Cadê Calma Que frases Fora de contexto Ah Beleza Essa é a mesma entrevista Ele é Calma Deixa eu ver Aqui Porque 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 Muitas vezes Você está vendo Um telejornal E o que predomina No telejornal Não é a notícia Completa É uma frase Da notícia Tirada de contexto Sabe Que de preferência Se puder Fazer intriga Melhor Que era o argumento do Bolsonaro usado Gênis pensou igual Não tem problema Poder monitor A ferramenta mais Que merda Que é literalmente Que o Bolsonaro Argumentava É verdade Globo Maldito Quer debater Todos os caras Quer debater Os homens Falta alguém Fazer um Compleado Assim Completo Tá faltando Que isso Um Compleado Assim Tá pins Então Meio cr7 Vibes Assim Dun Bota Um tipo Van E Ele falou sobre Portugal, ele falou que ia ter um vídeo bom sobre Portugal aí, o que a gente passou? Ah, esse do Portugal, tô ligado. Que ele fala que a gente tem que agradecer a... como é que é a escravidão, né? Porra, assim da África. Que... Ah, eu ouvis aí, eu ouvis aí. Nossa, bizarro. De sinistro. Tem que começar o dia, tipo assim, um deepfake, só que da voz só dele falando aquela frase. A partir de agora, se me prender, eu venho herói. Aí ele vai... Aí ele vai... Aí ele vai... O Portugal é só caralho aí. Cara, em São Paulo, vai ter eleição para a Prefeitura com o ano. Porque do Genera eu não importo mais, né? Já acabou, já acabou. O Haddad, o Haddad não faz... Não faz o meu tempo aqui, tá? Que Haddad, cara, tá... Caralho... O Haddad, pô. Caralho, tu tá caralho. Ele é de São Paulo, pô. Caralho, e tu mora em São Paulo, né? Caralho, esse ali é... Caralho, viado. Haddad, Haddad é ministro, viado. Porra, tá taxando todo mundo, caralho. Ah, mano, não sei, não sei. Atrus não, tu não sabe, eu não sei, tu tá... Tá num buraco. Caralho, Haddad... Ministro, ministro, prefeito. Sim, o Haddad foi reeleito, não é nem questão que ele vai ser prefeito, não. Já foi reeleito. Ah, mas eu falei isso, ele se reelegeu recentemente, falei isso. Mas não foi, mano, tá doidão, ele não foi reeleito recentemente. Ah, chapei. Caralho. O Ricardo, nossa, eu nunca vi isso lá na minha vida. Ricardo Muniz. Tem o prefeito aí, Ricardo Muniz, tu não sabe quem é. Tá xingando o Haddad. Tem o prefeito Romaro, tem o prefeito Romaro, cara, aí você tá falando. Que? É o Romaro, não é, mano? Prefeito do Rio de Janeiro? É o Romaro, cara, eu tenho certeza que é o Romaro. Exato, eu tô certo. É o meu prefeito todo... Não, é o do país, é o do país, é o do país. Não é o Romaro? O que que o Romaro é do Rio de Janeiro? Acho que ele é vereador, ou uma porra assim. Vereador, é verdade, vereador. Cara, mas o meu prefeito, tipo assim, o meu prefeito, ou o governador, ele é preso a cada dois anos. Aí muda, então tipo, aí não vale a pena acompanhar, entendeu? Romaro, senador do Rio de Janeiro. Romaro é muito. É muito chato, filho. Caralho. Tipo, proibir refrigerante? Como que o Romaro foi, mano, reeleito senador de Janeiro, cara? Que cidade, mano, incrível. Cara, ele deve chegar no lugar, deve fazer uma festa, gastar dinheiro, filho da puta. Fazer a festa. Cheguei lá, fiz a festa pra criançada, entendeu? O Lula promete churrasco, eu faço churrasco. O povo não quer saber de ônibus, 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 porra. Não quer saber de churrasco. Então vai lá, a minha meia-campa é essa aí. Entendeu? Bato um futebol lá com o pessoal. E eu sou reeleito. Acho que é assim que ele consegue, velho. Ah, é que ele é ídolo aí no Rio Janeiro, né? É, tipo, é ídolo do Brasil. Se ele querer virar prefeito, ele vira, tá ligado? É, sei lá, se um cara, até palmeirense, né? Aham. Espera que eu não conhecia nem o ídolo do Palmeirense. Ia falar, Cássio, Cássio do Corinthians. Meu Deus. Fala o ídolo do Palmeiras aí, o ídolo do Lanzaço. O Marcos, o Marcos, porra. Marcos? O boleiro da seleção de 2002, campeão. Se ele fosse prefeito... Porra, não, na hora, na hora, que isso? Então, é isso. Fácil. É isso aí, nada. Oito anos de cargo, não é verdade? Caralho. Oito anos de cargo. Andréas, Andréas é ídolo. Andréas é um nome foda, né? Andréas. Andréas é ídolo, porra. Porra. Mas, de verdade... Quem que tá em quem é a tendência aí pra ser o prefeito? É o Pablo Marçal? Eu vi aqui que só vai ser 6 de outubro, né? Caralho, inclusive, deixa eu ver. Olha só, eu só vi uma parada do Pablo Marçal. Deixa eu ver se eu acho, cara. Ele foi olhadinha. Nossa, velho. Será que tá nessa conta? Tipo, ele tá cheio de crencinha ao redor, tá ligado? Aí ele perguntou se elas querem ir pro crime. Achei aqui, ó. Peraí. Peraí. Quem que categoriza? Eu tô ligado. Quem que categoriza? É se candidatar. O Coggins, ele vai se candidatar a não sei o que, mano. Ele já tinha sido candidatado já. E tinha, tipo, voto relevante até. Mas eu não lembro pra que que ele vai... Esse Pablo Marçal eu tava vendo um novo mito, né? Tipo, tava mitando pra caralho. O Pablo Marçal? É, que ele foi tentar mitar. Sei, sei. Acho que ele foi no campo... Esse aqui é São Paulo, né? Qual é meu esporte? Alguém sabe? Qual é? Eu sou boxe. Eu sou triatleta. Eu sou tapoeira e muita gente. Então, aqui tá o segredo, ó. Algum dia, algum de vocês quer ir pro crime? Sim, sim. Caralho, isso aqui é bambra que eu ir pra caralho. Sim, porra. Trabalhar o caralho, porra. O que fica? Sim! Cara, esse cara merece só por isso que merece ser eleito. Só por isso que merece ser eleito. Mas, mano... Foi o criançado inteiro. Não ficou um quieto, mano. Caralho! Deixa eu ver aqui... Eu vi ele postando nos edits dele mesmo assim. Fora que ele ia tuitar pra caralho, né? Puta que parada. Porque ele tava chamando de jornalista com música Sigma, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que nós somos... Ai, caralho, cadê? Um piloto de helicóptero meu... Perfeito ganha menos do que um piloto de helicóptero meu. Então... Por que que eu vou mexer com isso? E é... Não é seu salário, não. Se eu abrir meu Instagram aqui e falar qualquer coisa... Eu acho que eu ganho seu salário a cada 30 segundos, olha. Tanto faz pra mim isso. O povo pediu dor. Isso é irrelevante pra mim. Isso é moitezinho, mano. O que que o povo quer? O povo quer segurança. Então nós vamos triplicar a guarda. Nós vamos usar a tecnologia pra rastrear rápido. E vai ser... Um grande incômodo. Vai ter um programa anticrime na cidade de São Paulo. Vai ficar todo mundo assustado. Nós vamos tratar a causa ao mesmo tempo que vai tratar... Cuidado, hein, pra não se assustar aí, meu irmão. Nós vamos fazer o cerco dos dois lados. Uma coisa que eu quero... Pouca gente quer. Eu quero tirar até o último paulistano ou qualquer pessoa que decidiu morar na rua de São Paulo. Nós vamos dar emprego pra elas. Se ela não quiser emprego, ela vai pra uma área de reabilitação. Nós vamos pegar sítios de governo... Elas vão ser obrigatoriamente... Relocadas pra área de reabilitação, né? Porra. Tu viu que ele falou que assim... Sítio... Vai invadir sítio, tá? Já fechou com bolo, já. Pra invadir sítio. Do próprio governo do estado e da prefeitura de São Paulo... Onde não tá usando pra nada, pra pôr essas pessoas lá. Marçal, o cara quer usar droga. Então vai. Marçal, o ministério público não vai deixar. Vai usar, vai usar. E nós vamos fazer... Matar, matar. Matar droga de graça. Essas pessoas moram dentro do ônibus. Vão plotar um ônibus bem bonito, até com o ar condicionado. Na Rússia não vai morar. Vai morar dentro do ônibus. Costa o ônibus, passa pra dentro. Vai lá, fuma sua maconha. É o ônibus da maconha, é o ônibus do crack, vocês podem fazer lá dentro. Que cara foda. Caralhadíssimo. Eu queria botar nesse cara, tá de sacanagem. Cara, o ônibus... Olha o cara, tipo, Lula promete picanha. O cara tá metendo ônibus da maconha. Ele tá prometendo ônibus de crack. Ônibus de crack. Ônibus de crack. Ônibus de crack. Caralhadíssimo. O que eu vou fazer? Mas você não vai ficar na rua jogado. Porque é desumano. É desumano você pegar seu sapato italiano e passar um palmo da cabeça da pessoa dormindo na rua e você achar isso normal. Eu não acho isso normal. Seu sapato italiano. Que? Ele tá falando tipo, eu acho o cara rico, tá? Tu que tem um sapato italiano. Nem sei que sapato italiano. É um sapato italiano. Eu tô escamado já, cara. Ô, quem eu botar é puta que pariu. Ai, caralho. Você acha que eu tenho viabilidade? Fala aí. Vamos ver se ele vem. Como do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que vai ter viabilidade política? É a intenção. Caralho. Caralho. O cara tá fazendo o edit da conta oficial dele. Exatamente. Ele quer marcar o negócio dele, tá? Tipo, ele faz de mim e ele cobra, não. Sem quibar, hein, porra. Não quiba. Não quiba. Você imagina. Por enquanto ele não deu o apoio, já tem 14 pontos percentuais. Agora, difícil vai ser o Bolsonaro numa... num palanque defendendo um cara que é de centro-esquerda. A eleição municipal, ela... Ela é um pouquinho complicada. Ela é diferente de qualquer outra eleição. Quando você vê o Bolsonaro, você vê que não tem paixão da parte dele, nem um deputado federal que apoiar o Nunes. Dos 99 deputados que tem no PL, eu fiz pelo menos 90. Não existe um que eu conheça que queira. É que acho que o Nunes é o deputado Bolsonaro, né? Aí ele tá tentando tomar o lugar dele. A não ser que já tenha um cargo garantido. E eu já te digo, qualquer Bolsonaro que tem alguma coisa garantida, você vai ficar sem. O Nunes não ganha. Bolsonaro perdeu com a máquina, porque o sistema foi contra ele. O Rodrigo Garcia perdeu com a máquina, porque foi fraco o suficiente para não governar com a forma que o Estado de São Paulo queria. O Nunes, que é o herdeiro do Dória, vai perder com a máquina na mão e não vai adiantar a ajuda de ninguém. Ele é um personagem fraco. Ele é um cara que não tem pujança. E é por isso que eu entrei nessa eleição. Tinha um candidato chamado Salles. Ele era o cara que representava os conservadores à direita. Ele foi rifado para manter esse acordo com o Centrão. Isso é coisa do Valdemar. Valdemar é um cara que decidiu... Cara, você lembra do ano? Caralho, viado. Como é que o Bolsonaro vai apoiar esse cara? Cara, esse Bolsonaro vai apoiar esse cara, viado. Não, se ele conseguir o apoio de um cara tão grande, ele merece ganhar, mano. Enquanto uns prometem pincanhas, outros prometem um ônibus de crédito, mano. Caralho, viado. ...e o Bolsonaro ficou refém de isso. Cara, se ele perder vai ser tipo o Ened, mano. Daqui a 10 anos vai ter um pessoal falando nossa, vamos falar realmente que o ônibus de crédito é uma ideia boa. Vamos falar, olha como ele merecia, tá ligado. Tenho certeza. Então o que acontece... O São Paulo é pra frente. ...e outra coisa que eu vou revelar sobre o futuro. Dificilmente o Melo vai ser o vice. Eu não fui pedir apoio ao Bolsonaro. Eu fui trocar ideia, a gente almoçou, ficamos ali mais ou menos umas duas horas, e eu peguei três conselhos com ele, já segui e executei um, falta dois. Caralho, faltam dois. Ônibus de maconha e ônibus de crack. Toma. Cara, esqueci aqui. O senhor é bolsonarista? Eu sou ricardista. Eu sou um apaixonado pela... Essa história de ser bolsonarista é curioso, né? Porque, por exemplo, o Pablo Marçal não tem o apoio formal de Bolsonaro. Só que ele meio que se declara bolsonarista, né? Com o apoio dos bolsonaristas. E o senhor tem o apoio formal de Bolsonaro, né? Porque o senhor indicou o vice. Então eu acho que essa é uma questão, né? O senhor levanta a bandeira, é bolsonarista de carteirinha? Tem a carteirinha? Sou bolsonarista? Ou não? É isso? Eu sou ricardista. Eu trabalhei muito pra ter o apoio do presidente Bolsonaro. Você não vai achar em nenhum momento da minha história, das minhas publicações, das minhas entrevistas a vocês fazendo crítica ao presidente Bolsonaro. O Bolsonaro falava bastante parada de epípeda de crack. Isso aí é o Ricardo Nunes. É, então, cadê o cara? Eu achei aqui um momento em que o senhor criticou o Jair Bolsonaro. Na ocasião, o senhor disse que a fala dele era agressiva, desnecessária, desleal, com quem não pode se defender e com quem agiu corretamente na fronteira. Uma desfeita muito grande que o senhor se uniu justamente com o Jair Bolsonaro. Olha o... O... Cara, ele pegou... Imagina isso, cara. Tava na lancha dele, tava no helicóptero dele. Deitado assim, começou a fazer edit do cara. Caralho, velho. Que deducida. Tá evidentemente... Não, o pior. Tá evidentemente cortado o treino, pra parecer que ele tá sem resposta. Caralho. É, é. O bolsonarismo cobra a fatura. O bolsonarismo cobra a fatura. Relógio, relógio. Qual a sua opinião? Eu vou tomar todas as intenções de todos. Acho que o Bolos acha que vai ter da quebrada. Vai pro reto, né? O Bolos vai se candidatar. Sim. É, então, né? Bolos, Marçal... Mas ele vai que pegar, mano. Acho que o Bolos vai ganhar, mano. Quando que a cidade tá em caos. Cara, cadê? É que assim, ele foi interessado pra essas minas aí. Pra essas moças. Deixa eu ver se eu... Pô, o Bolos... Cara, cadê, mano? Hum? O cara tuita muito, velho. Engajado demais. O guri engajado demais. O guri engajado demais. O guri engajado demais. O cara é fora de contexto. Mais um entrevistador, acho que é esse aqui, talvez. Vamos lá. Mora em Alphaville? Não, já é de Europa. Jardim Europa. É, em São Paulo. É... O senhor se sente pronto pra comandar uma cidade como essa? Em que o senhor mesmo disse, o contingente muito grande de gente que vive pra trabalhar. Sim. Enquanto que o seu universo é um pouco diferente. Em outras entrevistas mesmo, você disse que abrindo o celular em 30 segundos você ganha não sei quantos mil reais. Graças a Deus. O senhor se sente pronto pra lidar com essas pessoas e problemas reais da cidade de São Paulo? Carly, você estudou na escola pública? Estudei. Eu também. É. É... Mas o senhor é de Goiânia, né? Sim. E eu sou brasileiro também. Não, claro. Sim. A cidade de São Paulo, ela abraça todo mundo, né? Isso aí. Eu sou muito bem-vindo aqui. O ponto de nascimento... Ele... Ela que falou do ponto de nascimento, agora se complicou a tua idiota. Caralho, cara. É... Goiânia é sacanagem, mano. O cara é de Goiânia. É porque quando você fala isso, é só pra lembrar. A vivência da cidade é que... Aqui foi o lugar que eu mais prosperei. Estudei em escola pública. Minha mãe foi faxineira. E... Namorei com uma mulher e casei com ela, a Ana Carolina, mulher da minha vida. Alguém que saiu de baixo e não tinha chance nenhuma de ser nem rico. Conhece a pobreza e conhece a riqueza e tá afim de servir. Se você, Carla, com a sua análise, falar pra mim, falta alguma coisa pra você, me fale que eu vou aprender. O mais rápido possível. Porque eu tenho até janeiro pra governar essa cidade. O senhor já percebeu que o senhor sempre rebate uma pergunta com outra pergunta? É uma estratégia pensada ou acontece assim, sem o senhor perceber? Não, isso é um princípio de sabedoria. Todo judeu ensina a sua criança... Caralho! 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 Cara, me puxar uma escrita aqui pra... Impossível! Incrível! Incrível! Em princípio de sabedoria, todo judeu faz isso. Olha a sua estratégia, então. Todo judeu, velho. Desde pequeno. Eu nem sou judeu, só que eu gosto de estudar. Quando uma pessoa... Realmente chama-se rumo. Cara, quem que arruma um rumo dessa depois dessa? É, faz uma pergunta e ela responde prontamente. Ela responde debaixo das suas emoções e seus sentimentos. E na maioria das vezes ela tá errado. Ela faz essa pergunta... Ah, então você tá refletindo sobre a questão pra poder... É o normal que todo ser pensante faça. Deveria. Que ele abra uma pergunta... Ela tá apaixonando por ele, tá? Quem... Quem faz direito... Eu... Eu acho que teve química. Teve... Pra que essa pergunta abra um ponto de reflexão. Caralho. Estão na cabeça dela. É por isso que a gente tem um presidente da república que fala besteira o dia inteiro. Porque ele nem pensa quando ele vai falar. Mas em geral, então, o senhor se sente pronto? Mesmo sem parar o trânsito todos os dias. É o que eu quero te falar. É uma pena. Eu tô com um sonho novo. Sabe qual que é o sonho? Parar de andar de helicóptero em São Paulo. Porque o prefeito é incompetente. Porque se o prefeito tivesse... Eu acredito que se... Cara, a mulher é hebraica, a mulher é helicóptero. Cara, sonho de parar de andar de helicóptero. Porque o prefeito é incompetente. Que sacanagem. Se der uns 14 a 16 meses e aplicar essas soluções que eu tô falando, vai todo mundo achar que é feriado em São Paulo. Caralho. Valeu, ZR pelos 50 bits, mano. Já parou pensar que São Paulo pode ter um convidado no Carioca e um prefeito goiano. Caralho. É isso, cara. É, mas o... O cara nasceu na Goiana, mas... Desde criança você tá em São Paulo, né? Eita, calma aí, mano. O que foi, mano? Não é tudo? Não, tô ligado. Caralho, pra uma salva oficial. Não tem meta. O cara que falou, pô. Cara, esse aqui tá com o Felca, né? Caralho. Ele é goiano, paulistano, judaico, hebraico, judeu. Não, estudado em judaico, né? Qual que é a sua maior meta de vida? Onde você quer chegar definitivamente? Qual que é a sua maior meta? Ativar a identidade das pessoas. Não, eu não tenho meta, Felca. Você não quer ser presidente? Não tenho meta, Felca. Cara, porra do Felca, mas... Não, eu não quero. Não é a questão de querer. É a questão do Brasil precisar de alguém que vá levar o brasileiro pra algum lugar diferente. Não é uma parada de, assim, ah, eu quero. Falar por quê? Porque hoje eu tenho liberdade total. Total de fazer tudo. Se a vida fosse grana, tá resolvido. Se a vida fosse ser conhecida, também tá resolvido. Meu rolê de verdade é ativar a identidade das pessoas. Eu quero ver todo mundo prosperando. Eu quero ver o cara lá que tá lá na Caracolândia sair da rua, arrumar um emprego. Eu quero o seguinte. O cara que tá sem emprego arrumar um emprego. O cara que tem emprego, ó, empreender. É o cara que empreende. Parar de empreender não é de fechar a empresa. É pôr outro cara lá e virar investidor. E o cara depois que fizer a rendinha dele lá, velho, vai só viajar, vai curtir sua vida. Eu acho muito ruim, cara. Eu vim de escola pública. Eu acho muito ruim alguém achar que nasceu determinado pra ser fracassado. Isso me deixa doido, saca? Então, a minha parada é sobre libertação mental mesmo, saca? Muitas vezes eu passo múltiplas mensagens e as pessoas não entendem o que eu faço, mas esse é meu rolê. Presidência da República, se um dia acontecer, vai ser um meio para levar esse tipo de educação. De fazer nosso povo prosperar. Isso não é papo de política. Eu falo isso antes da política entrar na minha cabeça. Eu vou dizer a educação é... Cara, a gente foi contra o determinismo. Mogadebraico, o cara tá armado na chuva. Muito pobre, então. Cara, a educação que transforma a alma, corpo e espírito. É educação. O Gordox. O Gordox. O Gordox. O Gordox. Era o Felca. Apropria aí pra ver. Caralho. Caralho. Que coisa é essa? Já tava aí... Pô, o cara era o Felca, hein? Aí termina com o Gordox. Caralho. Peraí, a facada. Será que você... Por que que alguns processos, por exemplo, correm sob sigilo e por que que são... Tem que perguntar pro juízo. E por... Corte rápido. O senhor anda pela cidade de helicóptero, o que não é muito sustentável, né? Tem 7 milhões de carros e 400 helicópteros. Corte rápido. Você disse recentemente. Você tá confundindo e acompanhando o Twitch de 2022. Corte rápido. Você mora em Alphaville, né? Não, mora... Corte rápido. Em São Paulo. Corte rápido. Eu vi nas suas redes, inclusive. Não, você não ouviu. Não, eu moro em São Paulo. Corte rápido. Corte rápido. O senhor falou que paga milhões de... Não, não, não. Não vai parar pra minha boca, não. Corte rápido. Você foi pauta da imprensa em dois ataques à candidata Tabata Amaral. Você não vai ver eu fazendo vídeo igual ela tá fazendo, porque eu não sou vítima. Eu sou governante. Corte rápido. Quem é o seu mentor? Jesus. Corte. Minha faca girando é muito pica. Quem é o seu mentor? Jesus. Corte rápido. Corte rápido. Jesus. Corte rápido. Corte rápido. Até foi, mas eu morro. É, então prova. Pega aí e mostra. Corte rápido. Ele não tem nenhum... Prove corte rápido. É o papel de todo ser humano cuidar de todos os seus pais. Corte rápido. Por que que alguns... Corte rápido. Caralho, mano. Solta. Solta aí. Corte rápido. Corte rápido. Corte rápido. Vai que... Que esse mentor. Jesus. Corte rápido. Ele tem uma indústria de produção de corde. Deve ter um servidor de corde. Cara, deve ter mesmo. Tem uma galera trabalhando. sem exigir do mundo em casa. Corte rápido. Corte rápido. Corte rápido. Corte rápido. O que será que foi, mano? Pra dar a resposta Eles só fizeram uma pergunta É, então Pra quem vê o futuro de São Paulo, fazer de novo é fácil Ah, ele tá falando que a China já fez uma vez Dá pra fazer de novo Entendi Isso me gera temor Deus vivo Tem algo do que você teme? Ou de que você teme? Tem O Deus vivo É a única coisa que gera temor no meu coração Temor é... Específico pra caralho Caralho Ele pode qualquer um, cara Tem Ai, caralho É um extremo respeito Isso não é medo E esse... Esse Deus falou pra eu ser forte e corajoso Eu vou até o fim Eu acredito que eu sou o próximo prefeito de São Paulo Com o temor que eu tenho a ele E com a graça do povo O povo vai descobrir o coração que eu tenho O tanto que eu já fui injustiçado Mas nunca fui vítima E eu não vou parar E eu quero pedir pra vocês uma coisa Aposta no futuro Só isso Mano, vai ser muito engraçado essas eleições Imagina ver a porcentagem de gente que votou no Pablo Marçal Caralho Vamos mudar a versão dali, velho Pablo Marçal, Paulo Cogos O Pablo Cogos vai ser prefeito também? Vai tentar? Acho que vai, mano Até onde eu sei ele vai se candidatar Esse aqui tem que... Cara, esse aqui viralizou Vamos lá Vereador, vereador O Pablo Cogos vai tentar ser vereador Cara, acho que ele vai ganhar, hein Pablo Cogos e Paulo Marçal Esse é o time Ô, isso aí é o Dream Tinta Ele não é influenciador e nem enganador Ele é um 7-1 Você tá se referindo ao Pablo? Ok, Gilberto Você pode me responder só uma pergunta, irmão? Com muita elegância Você tá falando com tranquilidade Você pode me responder a pergunta? Cara, não vem que sou psicologia Que eu não vou enganar Quando você chamar qualquer pessoa de um 7-1 Você tá cometendo um crime de calúnia No Código Penal Brasileiro Tá escrito o seguinte Que se você imputa falsamente um crime a uma pessoa Você é criminoso Você tem a chance de se retratar E eu não sigo com nada E fico em paz Agora, eu vou pegar seu nome Vou pegar seu número E eu vou registrar E tá aqui gravado E vou fazer Caso o senhor não se retrate Do que o senhor acabou de fazer Você tem a oportunidade de se retratar Vai se retratar ou não? Eu peço desculpa pro senhor Tá desculpado O Deus chamou o senhor de um 7-1 Então tá desculpado O Deus chamou o senhor de um 7-1 E tal, tá desculpado Eu acho que era outro cara No dia eu vi se eu vi que era ele Então tá desculpado Aí a gente vai Tá desculpado O Ideias Radicais vai tentar ser vereador em São Paulo também O Ideias Radicais vai tentar ser vereador em São Paulo também Mais um, mais um Caralho É o time Então acho que ele é sim Bora Bill também Tinha que me falar Mas ele não era mesmo Mas ele fala muito mesmo Eu vi sobre isso Tipo que Acho que ele fez uma trilha Com o grupo dele Aí um cara morreu Porra assim Sei lá Tinha o que? Eu acho que ele tinha um grupo De sócios Aí ele fez tipo uma trilha Só que nessa um cara passou a mão e morreu Caralho Aí a gente põe de crime É uma coisa desse tipo aí Quem pra chorar não tem tempo pra amar Hoje Pode gostar ou não do Neymar Amigo Dessa geração O Neymar é o melhor cara Que já existiu na seleção Fez mais gols que o Pelé E acabou a conversa E pronto Ninguém tá falando que ele é melhor que o Pelé Hã? Que dado é esse? Não Ele me deu Não Ele fez mais gols que o Pelé Mas tipo assim É porque ele jogou Tipo 100 jogos a mais que o Pelé Então a proporção tá errada Entendi É falando de resultado Junto o Kaká e o Ronald Vidal Acho que são duas lendas Que eu tiro pros dois Os dois tem menos assistência E menos gols Absurdamente o Neymar O Neymar é muito foda mesmo Neymar é muito foda mesmo Neymar é muito foda mesmo Neymar é muito foda Significa isso Pena que o Tite não quer jogar em cima dele Pena que não virou ele Ele falou pra voltar Se nós temos um cara desse Protagonista E tem um time Ah mas esse aqui Eu achei que ia ter um hot take É um hot take É um hot take O Igor O Igor eleiro não falou isso É que eu não sou um cara do futebol Bola no pé de um cara desse A gente tem mais chance numérica De avançar com a seleção Quando você não tem Ninguém que é protagonista Mas todo mundo é muito mediano E sem liderança Tá normal Deu a lógica Meu pai fala isso Meu pai gosta de falar isso Ele não fica impressionado com ninguém Ele fala assim Analisando fria a América Deu a lógica isso aí Tipo A riqueza que eu construí Meu pai começou a ver Ele falou É meu filho Tá dando a lógica Porque você estudou demais Você não gostava de brincar Você ficava só com os mais velhos Tá dando a lógica É isso aí É isso aí mesmo Tá dando a lógica Meu pai fala isso Agora Tá dando a lógica Cara o pai do cara é roupiana ainda Numa seleção Que não tem líder Não tem cara que vai pra cima As duas palavras Que o Neymar fala Que eu acho absurdo Ousadia e alegria O cara é mais leve As vezes a gente fica puto Só o Neymar Eu falei A frase que define a eleição Com o Neymar Com o Neymar Ele perde a bola Cai no chão Mano Aquilo ali Chama reserva de energia O cara joga Cai no chão Pra desacelerar Quando o cara tá de pé Ele vai jogar É você vive caindo Faz mais gol que o cara O cara já meteu mais gol Que o Pelé Na seleção brasileira Respeito o cara Caralho Host take Eu acho Pô Você vai criticar a índia Ou vai apoiar Se ele apoiar Eu voto Eu vou pra São Paulo votar Se ele apoiar Que é esse cara Tu já viu esse cara aqui? Não Não vi Tipo Esse é um Indígena Que ele fica fazendo vídeo Tipo Ah aqui gente Tô aqui com um Starlink Que vocês tão pagando Como imposto Da FUNAI Ele começa Tá vendo Tem um antepicanha aqui Aí começa a dar pra virar lata Falando aqui ó O dia de você Da FUNAI Tipo Ele fica zoando Caralho É É picando lua? Que? É picando lua? É então Só que ele fica zoando Porque sabe Essa parte Cobra imposto e tal Cobra pedágio Tá com tudo com o iPad Ele meio que comprou Esse personagem E ele fica fazendo isso Tá ligado? Pra provocar os outros Hoje Eu acho massa A galera meter o pau Nos índios Que os índios hoje Andam de Hilux Cobra pedágio na rodovia E tudo né Isso aí é O que aconteceu é o contrário Os caras não tinham mentalidade de riqueza Chegaram aqui e falaram Você gostou do espelho? Gostou? Me dá uma tonelada de ouro então em troca Vai pra levar o espelho é tecnológico A cabeça do índio 500 anos atrás O que que o índio fez maluco? O índio hoje fala Agora eu vou cobrar pedágio Andar de Hilux E cala a boca O índio do passado Que não entendiu O que era riqueza Entendeu o que é riqueza E falou Essa terra é minha mano Os caras querem mandar hoje É 100% desproporcional O que aconteceu 500 anos atrás Por que que eu tô falando isso? Porque quando esses caras Tavam aqui Tinha sei lá 600 tribos Aqui dentro do Brasil Os caras vieram Todo mundo acha que foi de boa E costou um navio Os caras meteram flecha O regaço Só que eles não entendiam A riqueza que eles tinham Os de hoje entendem A maioria das reservas indígenas Estão em cima sabe da onde? De reserva de nióbio Esse extremo mano Eu tô estudando Já tem muitos anos Sobre o Brasil Eu sei onde que tá A reserva desse país E entendo o porquê Que a gente é um povo brigão Que é o único método Pra fazer uma grande hipotência Não dar certo E tem gente que patrocina isso Tem muita gente Interferindo nas eleições Aqui no Brasil É um estilo de manter Esse povo ocupado Com briga Pra que eles não desconfiem Que eles são o povo Mais próspero da terra Chega mano Quase uma hora de informação Os caras de merda Pegaram pra ler o livro dele É muito apio né mano É muito apio É tem que digerir É muito apio